Você gosta de fazer vídeos na piscina? Eu gosto muito! Olá pessoal! Hoje eu vou mostrar 5 acessórios que você pode gravar embaixo na água e em cima da água. Vem comigo! Acessório número 1 O bastão retrativo Ele pode aumentar e ficar no tamanho gigante E também você coloca gol próprio E as cenas que ele faz são muito legais Pessoal, vamos ver algumas imagens do bastão retrativo? Vem comigo! Tá muito legal! Gostou? Agora eu vou mostrar pra vocês a ventosa! Acessório número 2 A ventosa Você pode grudar ela em qualquer superfície Não em todas as superfícies Mas em algumas superfícies E também você pode fazer nas telas de mergulho Sabia? Olha só pessoal! Quando a gente prende a ventosa na parede da piscina Acessório número 6 O bastão flutuante O bastão flutuante Quando você põe ele na água Ele não afunda Porque ele é flutuante E se você for agostrar aqui Se você for lá do fundo ele estila Olha que legal! Na piscina Pessoal, agora vamos ver como funciona o bastão flutuante! Música Acessão número 4 O óculos Você pode prender a GoPro aqui Pra fazer cenas Tipo Embaixo da água Em cima da água Não! Em cima da água Não! Porque É só É um óculos Né pessoal? E prende aqui com uma pecinha Tipo Parafuso Olha que legal! Pessoal Agora Eu já fiz o óculos E agora eu vou mergulhar Vem comigo! Vc Vct Vc Vc ors Vc 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 Af partnered Inscreves Vc 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 Música Música Acessório número 5 Música 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 Pega imagens embaixo da água, por cima da água e ele faz um efeito muito legal! Música 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 Pessoal, agora vamos relembrar o que a gente falou aqui? Música 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 Música